É, o homem foi preso, suspeito de estuprar a sobrinha de 4 anos em Barra Grava, rapaz, sobrinha. Que pode, né? O cara é tio da criança, a criança tem que se respeitar, 4 aninho de idade, é um bebê, rapaz. Essa de 4 aninho de idade, é um bebê, rapaz. Pelo amor de Deus, não pode fazer isso, tanta malvadeza com as crianças. Jesus disse, vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Muita perversidade, muita malvadeza. Tem um bicho, eu, 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 Maria, eu desconheço algum bicho mais desgraçado do que o ser humano. São todos não, tem muito ser humano bom, né? Mas quando tem ser humano desgraçado, não tem paria não, viu? Não tem paria. Tu não viu o cara, matou a mulher na frente das crianças, 12 facadas. Não é? Aí um cara como esse vai estuprar a criança de 4 aninho de idade, é muita perversidade. Tão bonita uma criancinha, o carinho, o amor que a gente tem por uma criança, né? Um desgraçado desse vai fazer uma merda dessa. Mais detalhes desse triste caso aí, com a repórter Verônica Costa, na tela do pancadão da audiência. Balanço geral! Uma criança de 4 anos foi vítima de estupro em Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia. O caso teria acontecido na casa da avó da criança e o principal suspeito do crime é o tio da criança, um homem de 38 anos. Nós conversamos com a delegada Júlia Leite, ela que fala a respeito desse caso, que inclusive hoje, terça-feira, teve a audiência de custódia com o principal suspeito, o tio da criança. O Instituto Nacional AJLS foi conduzido do povoado de Barra Grande, em Cajueiro da Praia, para a central de flagrância de Parnaíba pela suspeita e da prática do crime de estupro de vulnerável em face de sua sobrinha, uma menor de 4 anos de idade. Na ocasião, a sobrinha teria ido para a casa do autor, que também era a casa da avó da vítima, e logo em seguida retornado, bastante assustada, correndo para a mãe e o tio teria em seguida ido atrás dela oferecendo dinheiro. Ela, então, contou para a mãe que o tio teria tentado forçar uma penetração sexual, usando, obviamente, as palavras de uma criança, e a mãe, ao examinar a filha, observou uma vermelhidão nos órgãos genitais dela. Imediatamente, ela acionou a polícia e o conduzido foi levado para a central de flagrantes. Ele foi submetido à audiência de custódia na presente data, a prisão preventiva foi decretada, ele está preso preventivamente, e, então, logo as investigações sejam concluídas, vai ser remetido ao Poder Judiciário, para que o Ministério Público possa fazer a denúncia sem entender que a Bíblia. É, a criança relatou. A mãe constatou vermelhidão nas partes íntimas da criança, né? Então, aí, não tem nem para onde correr, não. Acaba desse, acaba redesgrapado. Olha, alguém transmite esse recado para ele aí, é um desgraçado, feliz, desacorda, é o próprio tio da criança, acaba nojento. Muitas das vezes, e o pior de tudo, é que muitos desses casos, acontecem bem no seio familiar, onde você não imagina, né? Como é que você, pai de uma criança, vai desconfiar do tio da criança? Muitos casos, como esse, acontecem dentro do próprio seio da família. Pessoas que você pensa que pode confiar, que são sangue do seu sangue. Mas aí, fala um negócio desse. Você é um desgraçado, bicho rei desse. Nojento, inseto, acéfalo, demônio. Não, 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 não.